Olá! Bom, essa é a nossa aula de pontuação, parte 2, o uso da vírgula. Nós vamos ver nessa aula que a vírgula pode ser entendida sob dois vieses. A vírgula no período simples e a vírgula no período composto. Se você, quando criança, em algum momento da sua vida acadêmica, escolar, ouviu que vírgula é quando se respira, naturalmente você deve ter dificuldade em acertar questões de vírgula. Essa é uma informação, amores, que tinha sua validade lá quando a gente era criança. Não mais! Isso aí não serve para quem está prestando concurso, para quem quer dominar as regras da norma culta. Então, vamos lá para a prova te ensinar como usar a vírgula. Reparem nesse slide introdutório onde eu digo que a vírgula representa um dos mais recorrentes usos dos sinais de pontuação e também um dos mais cobrados em concursos. Seu uso tem sido confundido com as pausas da fala e banalizado pelo entendimento de que vírgula é quando se respira. Na verdade, sua utilização é regida por princípios bem simples e sua regra geral estabelece que, em geral, a vírgula demarca uma pausa. No entanto, sintaticamente, separa termos deslocados ou acessórios de uma oração em um período simples ou separa orações em um período composto. Então, observem que aqui eu faço exatamente assim, ó. Eu dividi regras do uso da vírgula no período simples e regras do uso da vírgula no período composto. Só lembrando que, para você que está aí acompanhando as nossas aulas, está assistindo ao nosso curso, lá na aula em que eu falo sobre as conjunções, eu falo sobre o período composto. Se eu não me engano, a aula de conjunções, ela está subdividida em três partes. Então, assista lá as aulas de conjunção, porque nelas, ao falar do período composto, eu já falo sobre a vírgula no período composto. Então, só recapitulando como que a vírgula funciona no período composto. Olha só. Ela separa orações coordenadas assindéticas. Ela separa orações coordenadas assindéticas adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ela separa orações subordinadas adjetivas explicativas e ela marca a anteposição da oração subordinada com relação à principal. O único tópico aqui que a prof não mencionou tem a ver com a oração subordinada adjetiva. Então, lá na aula do período composto, eu explico que, por esse módulo, esse curso online gratuito de língua portuguesa, ser um módulo básico, alguns tópicos não foram contemplados. Então, eu não contemplei nesse curso básico, por exemplo, o estudo das orações subordinadas substantivas e adjetivas. Por quê? Porque isso será explicado nos nossos cursos intermediário e avançado, que vem aí logo depois do nosso lançamento do curso básico. Então, sobre as orações subordinadas adjetivas, calma, porque no curso básico a prof não mencionou ainda. Todos os outros elementos ligados à pontuação do período composto foram mencionados. E só para refrescar a sua lembrança, caso você já tenha assistido lá a aula de conjunção período composto, ou então, se você não tiver assistido para que você saiba, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não têm conjunção. Então, vim, vi, venci. Três verbos, três orações. Já que elas não têm conjunção, como eu as separo? Com vírgula. Então, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se não abusar de mel. Então, decepar, recolher, roubar. Todas essas orações não têm conjunção entre si. Eu separo, então, pela vírgula, tá vendo? Com relação às orações coordenadas assindéticas, nós sempre colocaremos uma vírgula antes das conjunções adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Lembrando que antes das aditivas, o seu uso será facultativo. E com relação à oração subordinada, adverbial, nós vimos que como não iremos à festa, mandaremos flores à aniversariante. Primeiro passo é marcar os verbos. Iremos e mandaremos. Segundo passo, localiza a conjunção. A conjunção é como? Quando eu localizei a conjunção, a oração que ela introduz é sempre a oração subordinada. É sempre minho-s, logo, essa daqui é minho-p. Se a minho-s veio antes da minho-p, a vírgula é obrigatória. Mesma coisa embaixo. Se chover não iremos à praia, chover iremos, são dois verbos. A conjunção é o C, né, condicional. Achei a conjunção. A oração que ela introduz, o chover, é sempre a oração subordinada. A oração subordinada é sempre aquela introduzida pela conjunção. Então, se a oração subordinada estiver antes da oração principal, vírgula obrigatória. Se a oração subordinada estiver antes da oração principal, vírgula obrigatória. Se a oração principal vier antes da subordinada, aí a vírgula é facultativa. Se fosse não iremos à praia se chover, aí não precisaria da vírgula, ela seria facultativa. Então, via de regra, no período composto, é dessa forma que nós usamos a vírgula. A partir de agora, então, nós vamos ver como a vírgula é utilizada no período simples. Então, voltando ali ao nosso quadrinho do período simples, vocês vão observar o seguinte. Peraí, peraí, deixa a prof voltar. Tá. Vamos lá. Separar termos deslocados da ordem direta. Separar termos intercalados, que podem ser expressões corretivas, explicativas, apostos e conjunções coordenativas de valor enfático. Ou separar o vocativo. Separar as palavras omitidas, geralmente a elipse do verbo. Marcar uma enumeração. Ou separar orações ligadas por e formadas por sujeitos diferentes. Então, aqui tá o elenco dessas utilizações. Agora, eu vou explicar uma a uma. Ó, 80% das questões de vírgula você resolve com isso daqui. Separar termos deslocados da ordem direta. O que é ordem direta, prove? Ordem direta no português é quando você escreve uma oração assim, ó. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, sempre que tiver nessa ordem, você não põe vírgula. Porque sujeito jamais separa do verbo. E verbo jamais separa de complemento. Você nunca pode pôr uma vírgula separando o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Isso não se separa. E o adjunto adverbial? Ah, o lugar dele é lá no final da frase. Se ele estiver lá no final da frase, de boa, deixa ele lá. Nem precisa pôr vírgula, que ele tá no lugar dele. E se quiser pôr, também pode, porque é facultativo. Mas se ele sair do lugar dele, vírgula nele. Quer ver? Reparem uma coisa. A banca divulgou o edital pela manhã. A banca sujeito divulgou o verbo. Quem divulga, divulga algo. O edital é o objeto direto, é o complemento. E pela manhã, adjunto adverbial de tempo. A frase tá na ordem direta, não precisa de vírgula. Mas, quero tirar o meu adjunto adverbial lá do finalzinho e quero trazê-lo pra cá, ó. Pela manhã, vírgula, a banca divulgou o edital. Essa vírgula aqui, amores, passou a ser obrigatória. Por quê? Porque o seu termo, o seu adjunto adverbial, que tinha que estar lá no final da frase, saiu do lugar. Tá fora do lugar? Vírgula nele. A prof não gostei dele aqui não. Queria colocá-lo aqui no meio. Queria falar assim, ó. A banca divulgou pela manhã o edital. Então, beleza. Coloca uma vírgula antes e uma vírgula depois. É como se a vírgula criasse ali um murinho de isolamento, né? Ela isola esse termo aqui. Como se esse termo aqui não fizesse falta. Como se você pudesse ler a frase. A banca divulgou o edital. Então, esses termos que não fazem falta, eles vêm separados por vírgula. Tá vendo? Agora, cuidado. Se eu falo, por exemplo, assim. Surpreendentemente, a banca divulgou o edital. Você pode falar pra mim, prof, mas a banca é o sujeito, divulgou é o verbo, o edital é o complemento. E, surpreendentemente, é uma adjunta adverbial de modo. Você disse que ele tem que estar lá no final da frase. Se ele veio aqui no início, eu vou pôr uma vírgula obrigatória nele. Opa lá! Cuidado, cuidado. Esse é um ponto de atrito, né? Tem alguns gramáticos que vão dizer isso, outros vão dizer o contrário. Algumas bancas que vão apregoar isso, outras que vão apregoar o contrário. Mas, via de regra, nas bancas dominantes, nas bancas que são responsáveis pelos concursos maiores, adjuntos adverbiais formados por mais uma palavra, quando deslocados, vêm separados por vírgulas. E, nos cursos intermediário e avançado, eu aprofundo aí nas divergências sobre essa utilização. Eu sei que nessa hora a pessoa foi assim, eu estava até achando fácil, eu estava até gostando, eu estava até entendendo e vem essa exceção. Pois é, mas se o adjunto for formado por uma palavra só, mesmo que ele esteja fora do lugar, você não precisa colocar vírgula nele, ok? Na sequência, nós temos aqui alguns termos intercalados que sempre vêm separados por vírgulas. Quais são eles? Não haverá aula amanhã, ou melhor, desculpa, besteira, falei errado. Ou melhor, é quando você vai se corrigir. É uma expressão corretiva. Toda expressão corretiva vai entre vírgulas, assim como as expressões explicativas, tipo ou seja, isto é. Então, estude bastante, ou seja, faz exercícios. A conjunção enfática é quando você tem uma oração só, está vendo? Essa conjunção, ela não está sendo utilizada para ligar orações, você tem uma oração só. Mas essa conjunção está deslocada ali, ó. A sua atitude sujeito causou o verbo, sério, os problemas é o complemento. No entanto, está fazendo falta nenhuma, mas está ali dando uma enfeitada. Bota uma vírgula antes, bota uma vírgula depois. Agora, muito cuidado com o conceito de aposto e vocativo. As bancas exploram muito o uso da vírgula com relação a aposto e vocativo. O aposto é uma explicação. O aposto é uma explicação. E o vocativo é um chamado. E o que eles têm de semelhante? Prof, os dois vêm separados por vírgulas. Então, quando eu falo assim, ó, ontem, segunda-feira, fizemos nossa inscrição. Segunda-feira, você está explicando ontem. Está explicando que ontem foi segunda. Você está explicando é aposto. Se é aposto, explicativo, vem separado por vírgulas. Agora, quando eu chamo, é um vocativo, ó, Ana, a moça da outra sala quer falar com você. Ana, se eu estou chamando a Ana, Ana é um vocativo, vem separado por vírgulas. Prof, vocativo sempre vem no início da frase? Não, nem sempre, ó. Não fale tão alto, Rita. Está vendo? Rita é um vocativo e está no finalzinho da frase. Amores, toma cuidado, porque uma coisa é eu falar assim, ô, Ana, a moça da outra sala está aí querendo falar com você. Esse Ana é um chamado, um vocativo, vírgula. Agora, se eu falar assim, sabe a Ana, a moça da outra sala, quer falar com você? Aí, a moça da outra sala passou a explicar quem é a Ana. Então, dependendo da entonação, pode virar um aposto. E aí, naturalmente, se eu falasse assim, Ana, a moça da outra sala, vírgula. Aí, a moça da outra sala passaria a ser uma explicação para quem é a Ana, passaria a ser um aposto. Então, por isso que muita gente confunde. Lembrando que quando você não quer repetir o verbo, você pode deixá-lo subentendido. Mas ali no local onde ele apareceria pela segunda vez, você tem que obrigatoriamente deixar uma vírgula. Olha só, para que sua conexão tenha mais vida e sua vida, mais conexão. Para eu não repetir o tenha aqui, eu tirei o tenha. Mas aí, eu deixei a vírgula, está vendo? Então, se eu fizer a elipse do verbo, eu tenho que deixar uma vírgula no lugar onde o verbo apareceria pela segunda vez. O tópico 5 é o uso mais primitivo, mais simples, mais singelo da vírgula. Aquele que a gente aprende quando criança, né? Para separar os termos de uma enumeração ou, como alguns gramáticos sugerem, separar termos de mesma função sintática. Então, entre os meus autores preferidos estão Guimarães, vírgula Bandeira e Drummond. E, por último, nós temos por hábito não colocarmos vírgulas antes do E. Porque o E soma, junta, a vírgula separa. Então, eu geralmente não coloco. Quando é que eu vou colocar uma vírgula antes do E? Quando forem sujeitos diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho e estudo. O E está somando duas coisas que eu mesma faço e não tem vírgula. Agora, eu trabalho e João estuda. Então, eu sou o sujeito da primeira oração e João o sujeito da segunda. Quando as orações forem, né? Orações distintas com sujeitos distintos, você coloca uma vírgula antes do E. Ela não é obrigatória, mas ela é muito usual. Então, a gente diz, por exemplo, assim, ó. Os militantes expuseram sua opinião, vírgula, e o jornal a distorceu. Os militares sujeito do expuseram, e o jornal o sujeito do distorceu. Então, nós temos aqui orações ligadas por E, mas com sujeitos diferentes. Então, por meio dessas informações, nós encerramos aqui, não só a nossa aula de pontuação, como também o nosso curso básico, gratuito e online de língua portuguesa. Quero agradecer a todos que assistiram as nossas aulas. Desejar a vocês bons estudos. Desejar que vocês estejam bem durante esse nosso período de afastamento, isolamento, aí, pra prevenção contra o Covid-19. Diante do enfrentamento dessa pandemia que trouxe aí tantas dificuldades, de várias ordens pras nossas vidas. Muito obrigada pela sua companhia ao longo das nossas aulas. Espero que nós nos vejamos em breve com os próximos cursos. De português avançado, português intermediário, resolução de provas, interpretação de texto, redação e muitas outras novidades vêm por aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, Professor Eliane Misca, e curtir nossa página no Insta, Profa Eliane Misca e também no Face. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero vê-los em breve. Fiquem com Deus. Beijo.